Jornal da Cidade. Oferecimento Amazém da Ração. Qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente a CEMIG. 3821 8382. Oi, hoje é segunda-feira, 13 de abril. Hoje no Jornal da Cidade você vai ver uma entrevista sobre o movimento Reerga Lavras. Tem muita gente aqui na Cidade Unida para ajudar quem já está passando necessidades. A gente ainda mostra como foi a celebração do domingo de Páscoa no alto da Igreja Matriz. E eu também trago a previsão do tempo para terça-feira. A gente começa a edição de hoje do Jornal da Cidade falando do movimento Reerga Lavras. Essa é uma iniciativa que está completando um mês e foi criada para ajudar as pessoas que já estão passando por dificuldades aqui na nossa cidade. O Paulinho e o William fazem parte desse grupo e eles contaram para a gente como é que está sendo feito o funcionamento. O movimento Reerga é um movimento feito de lavrenses para lavrenses, de ajuda mútua. Ou seja, todo mundo se ajudando como pode, com mão de obra, fazendo alguma coisa pelo outro, com material de limpeza, higiene, alimentação. Enfim, é todo mundo se ajudando, todo mundo no mesmo barco remando para poder superar essa crise que a gente está vivendo. Tem um grupo de organizadores, quem são essas pessoas que estão encabeçando o mundo? São várias pessoas, não tem como eu te falar assim, quem são as pessoas que estão se organizando e dirigindo esse movimento. Não, são várias pessoas e ao mesmo tempo elas pensam e agem de forma estruturada para que aconteça de melhor maneira para a sociedade em geral. Na prática, como é que está funcionando aqui na cidade? Na prática está bem interessante, porque tem o engajamento de várias pessoas, de várias lavrenses procurando ajudar os outros lavrenses. Então a gente já tem várias ações que têm sido causas comuns aí da UFLA, que é o pessoal da UFLA também, que já tem um site, um aplicativo desenvolvido para poder fazer essa arrecadação. Você clica lá, por exemplo, tem lá, quero ser ajudado e quero ajudar e você clica e faz esse vínculo, é muito bacana. Fora os causas comuns, a gente tem outras ações que a gente já fez, que é junto à casa do vovô, o asilo, direto para as pessoas que estão necessitando, o banco de alimentos de lavras. Ontem a gente fez uma campanha maravilhosa, que foi 588 ovos de páscoa distribuídos para as crianças, principalmente nesse momento muito difícil para poder alegrar o domingo de páscoa das crianças lavrenses. O William também faz parte aqui do movimento. O William fala para a gente então, quem quiser ajudar pode doar o que e como fazer isso? Pode ser feito através de doações de cesta básicas. Então, Sérgio, a CDL, estou aqui em nome da CDL, nós estamos apoiando incondicionalmente esse projeto que foi criado e encabeçado pelo Paulinho do JTP. A nossa principal missão é a união de todos os empresários, antes mesmo de a gente poder estar ajudando um ao outro. Pode estar sendo feita doação aqui na CDL, pode estar sendo feita doação lá no JTP, pode estar sendo feita doação através do banco de alimentos e através das causas comuns. Então, todo empresariado lavrense, a gente está aqui na briga para poder estar abrindo o comércio, com cautela, com responsabilidade. Mas, antes de tudo, a gente precisa unir forças e ajudar o próximo, principalmente nos vários mais cadeiros de Lavras. Tem algum telefone para quem quiser participar e ajudar, colaborar? Tem, pode falar aí, Paulinho. É o 3409-6641, vai ter uma pessoa lá, é só mandar um zap que a gente agiliza as doações aí, a coleta das doações e dá o melhor destino para esse material. Bom, lembrando que o Causas Comuns, que eles citaram aí na entrevista, é um site que reúne as pessoas que podem ajudar e também quem precisa de doações. Para participar, é só acessar o www.causascomuns.com.br. E a gente segue com o Jornal da Cidade, agora falando do Domingo de Páscoa. O Rogério Salgado mandou essas imagens para a gente de um momento de muita fé que aconteceu na parte da manhã. É a bênção do Santíssimo Sacramento. Nessa Páscoa, os padres da Paróquia Santana, que é a maior aqui de Lavras, foram lá para o alto da Torre da Igreja Matriz. E foi lá de cima que eles deram uma bênção especial nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? As celebrações presenciais da igreja continuam suspensas para evitar aglomerações e a programação tem sido transmitida sempre pela internet. Bem legal, né? E agora vamos falar da previsão do tempo. Hora de ver como fica o clima aqui em Lavras nessa terça-feira. O mapa já está na tela e segundo o Instituto Climatempo, por aqui o dia começa com sol, mas logo de manhã as nuvens aparecem. A temperatura fica entre a mínima de 17 graus e a máxima de 29. Pode chover rápido à tarde, são 5 milímetros com 90% de chance. Ventos em 15 km por hora e umidade do ar na casa dos 51%. A edição de hoje do Jornal da Cidade está terminando. Você segue acompanhando as notícias de Lavras e da região no site do lavras.tv e nas nossas redes sociais. Uma ótima semana, se puder fique em casa e amanhã a gente se vê. Até lá!